No bairro do Passarinho, zona oeste do Recife, elas têm endereço certo. Nesta casa fica a sede do grupo Espaço Mulher. Ao longo de 23 anos, o movimento foi atraindo cada vez mais gente. Hoje, a rede de apoio conta com cerca de 50 mulheres, de 19 a 74 anos. É por isso que aqui é um refúgio da gente, porque a gente acolhe a que chega pensando no que a gente já passou. Não julgar, porque a gente sabe que a gente já passou por aquilo. A história do grupo começou em 1999 dentro de uma Kombi. O grupo Espaço Mulher surgiu de um grupo de mulheres trabalhadoras domésticas. Comecei a ir numa Kombi para trabalhar. A gente conversava sobre tudo nessa Kombi. Um certo dia, um marido de uma das amigas da gente disse, vixe, você só fala coisa de mulher. Está bom de vocês fundarem um grupo. Deu a ideia? Porque aqui as mulheres agarraram e aí fundaram o grupo. E a gente está até hoje, no começo, quem sabia fazer pão, fazer biscuit, e foi ensinando umas às outras. Toda semana o grupo se reúne para uma roda de conversa. Aqui todas são convidadas a falar, a desabafar e a se informar sobre temas importantes. Feminismo, racismo, violência contra a mulher, moradia, empreendedorismo. Tudo é pauta. O grupo Espaço Mulher é um grupo que abraça para estar se empoderando. E aqui quando ela aprende a fazer um curso, ela já sai como praticamente um profissional. Então é um curso de geração de renda. Então isso é muito importante na questão do empoderamento feminino. É você dar meios dela sobreviver fora daquele ambiente de violência que ela se encontra. No grupo há 10 anos, Joelma aprendeu aqui a fazer acessório de cabelo, brincos, virou artesã. E há seis meses está aprendendo a ler e a escrever. Eu estudo aqui dia de sábado, aí cheguei aqui, eu fui abraçada, eu fui acolhida. Esse grupo para mim é muito bom, muito maravilhoso. E eu não me sinto tão só. Quando eu penso que estou só, todas estão comigo. Quem também já está assinando o nome é Natália, graças às aulas na sede. Motivo de muito orgulho como mulher trans. Não sei ler, mas estou aprendendo aos poucos. Quando eu cheguei, todo mundo me abraçou. Não teve preconceito, não teve nada disso. E eu sou muito feliz aqui. Cada um atrai sua vivência, seus sonhos. E em comunidade, as mulheres buscam formas de garantir os direitos de todas. Um exemplo de como a união e a empatia são capazes de transformar realidades. O dia da mulher para a gente é um dia de luta. É um dia da gente reivindicar a nossa resistência como mulher negra, de não deixar essas mulheres dar solidão. E foi aí que a gente se fortaleceu também. A gente se fortaleceu também.